Falar-me é... as coisas que falam, as coisas... Ó gente, nós fizemos que falar com o meu primeiro língua da casa! E tem uma coisa que o português nunca deixa fugir, que é a língua. O português pode falar o francês, mas o português do francês é... Tanto a fria-leia, e a faz problema... Não é proxão a baixo de liga. Se põe a like proletro de um chumé lá... Vai... a vazia, caralho, de pescoar, caralho. O brasileiro. Tem brasileiro aqui? OUh, de brasileiro, cacaó, valeu, é nóis. Brasileiro é aquela raça, Brasileiro é aquela raça que acredita mais tio na Deus. É ver ou não? Brasileiro passa a um cara que quer dizer, graças a Deus saiu porra. E aí cara, tu matou ele? Matou ele, graças a Deus. Como é? Espera ou não? Pô, aí cara, nós temos aí uns tiros de branca para vender aí, pô. Aí, você leva? Eu levo, pô. E a polícia também? Muita corrompa. A polícia brasileira? Cabe-me-a também. Mas, se for falar de corrupção, chegamos a Cabo Verde e paramos, porque... Eu quero levar o carro para Cabo Verde, comprar 5 mil, tenho que pagar 20 mil para tirar lá em baixo. O chinês quer matar o carro para Cabo Verde, compra mil euros, chega lá. É chinês, pode baixar, baixa, baixa. Mas, por quê? Nós somos a nossa terra, não podemos levar nada para lá. E os outros que nos podem falar, por quê? Porque mandamos está... Por quê?